A gente volta a falar sobre aquele caso do médico anestesista preso em flagrante por estuprar uma paciente na sala de cirurgia durante uma cesariana no Rio de Janeiro. A gente teve acesso a imagens que mostram o momento da prisão dele dentro do hospital. Olha só. A gente vai fazer uma pesada flagrante para o senhor, uma pesada flagrante para o senhor, uma pesada flagrante para o senhor, uma pesada flagrante para o senhor ter direito a permanecer em silêncio, fazer contato com o advogado e a princípio porque ele destupra. É, destupra. Isso. Tá? Se eu não precisar acompanhar, eu vou acompanhar agora a presença. A prisão flagrante porque o senhor foi detido logo depois do fato, o fato, a uma no vídeo, a provas, a provas. Não, claro, senão eu não faria, não efetuaria a sua prisão flagrante, dessa forma. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. O presidente do Conselho Regional de Medicina disse que as cenas são absurdas e que abriu um processo para expulsar Giovanni Quintela do Conselho. A Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria Estadual de Saúde disseram que repudiam veementemente a conduta do médico e que estão à disposição da polícia colaborando com a investigação. Vai ser aberta também uma sindicância interna para tomar as medidas administrativas. A equipe do Hospital da Mulher está prestando todo o apoio à vítima e à sua família. Que a justiça seja feita. Não só nesse caso.